O TCU tem que regular telecomunicações? Não, não deve fazer isso. A regulação de telecomunicações é uma competência da Anatel, um órgão que tem o mandato legal, tem a estrutura, tem o quadro técnico capacitado para fazer regulação de telecomunicações. Isso não é função, não é papel do TCU. Mas a Anatel reclama da ingerência. Quer dizer, houve apresentação aqui no seminário da Biditique, onde o conselheiro Otávio Rodrigues deixou claro que incomoda a ingerência. Que há uma série de órgãos fazendo a ingerência, TCU, CGU, e que não há uma hierarquia. A Anatel tem que ser fiscalizada, de fato, pelo TCU? Entendo que sim. Essa tem sido a compreensão do tribunal que fiscaliza a Anatel desde sua criação. A Anatel tem um conjunto de competências, como havia dito, que devem ser respeitadas, mas isso não a torna imune ao dever de prestação de contas das suas atividades. E o TCU se concentra principalmente na análise do desempenho da agência no atingimento das suas finalidades. Se ela atinge essas finalidades e também se cumpre a regulação setorial. Esse é um mecanismo de verificação, inclusive, de mitigação de riscos, por exemplo, de captura ou de decisões que não estejam embasadas de acordo com a legislação setorial. Mas isso não transforma o TCU no regulador. Ele não toma a decisão do que deve ser regulado. Ele apenas busca garantir que a prestação de contas da Anatel seja devidamente feita, que ela dê transparência aos seus processos decisórios, que ela fundamente tecnicamente as suas decisões. Mas jamais o TCU irá dizer qual é a opção regulatória a ser adotada no setor de telecomunicações. Com relação aos termos de ajuste de condutos, táxi, houve um embate com relação ao TAC da Telefônica. Acabou que o TAC da Telefônica foi aprovado. Isso abre uma porta para os outros táxis que estão em questão? O TAC da Oi, por exemplo, foi recusado. Como é que está essa questão dos táxis? Bom, isso naturalmente é uma análise que ainda vai ser feita pela área técnica, pelo ministro, relator pelo ministro Bruno Dantas. Só é bom esclarecer que foram abertos no tribunal dois processos para fazer análise de termos de ajustamento de conduta. O primeiro, que foi o da Oi, foi apenas porque foi o primeiro TAC a ser deliberado pela agência. E naquele momento, a equipe técnica do tribunal identificou possíveis irregularidades nos termos que haviam sido acordados, ferindo a legislação setoral e a própria resolução da Anatel que regulamenta o uso do instrumento do TAC. Esse processo, ele se encontra sobrestado no tribunal a pedido da própria Oi, em decorrência da recuperação judicial. Então, ele não se encontra parado no tribunal ou o tribunal proibiu a celebração dele. No momento, houve uma cautelar no início evitando a assinatura desse TAC, mas hoje o processo se encontra sobrestado, paralisado, por pedido da própria Oi. Quanto ao segundo processo em que houve essa discussão do TAC da telefônica, esse processo se refere aos outros 34 TACs que estavam em tramitação na agência. E ali foi identificado que os termos desses TACs poderiam conter os mesmos problemas ou possíveis problemas que haviam sido apontados pela área técnica do tribunal. Então, por isso, naquele processo, o segundo TAC em deliberação, o da telefônica, acabou passando por uma análise a fim de verificar se de fato essas irregularidades existiam e se elas se mantinham. A deliberação do tribunal apontou algumas determinações, ou seja, correções a serem feitas nos termos a fim de adequá-los ao que o tribunal entendeu que feria a própria legislação setorial e algumas recomendações com propostas com possibilidades de melhoria serem avaliadas pela agência. Quanto aos demais termos, isso é uma análise que vai precisar ainda ser feita pelo tribunal, se eles irão atender a essas determinações corretivas, se as recomendações feitas serão ou não implementadas, mas não há, a princípio, uma obrigação de que cada TAC seja analisado detalhadamente pelo tribunal. Não há uma obrigação, o processo também não se trata disso, de realizar uma análise detalhada em cada um dos 34 TAC, mas a fim de garantir que os termos de forma geral não firam a própria regulamentação feita pela Anatel. Mas trocar multa por investimento, como é que o TCU avalia isso? Quer dizer, a multa foi aplicada, seria por uma questão, iria para o cofre da Anatel, e agora essa multa vai ser trocada por investimento. Isso dentro do entendimento do TCU é viável? Essa é exatamente a avaliação que não cabe ao TCU, essa é uma escolha regulatória. A própria forma como a agência estrutura o seu sistema de fiscalização e sanção é uma escolha da agência. O tribunal poderia, no máximo, como já fez no passado, sugerir ou identificar oportunidades de melhoria na aplicação de um ou outro instrumento. Agora não há, como a priori, o tribunal emitir uma opinião se a troca de multas por investimentos via TAC é adequada ou não. Parece que isso está dentro da política setorial e dentro do rol de competências da Anatel e não cabe ao tribunal questionar essa decisão.